Raparigueiro, brega de luxo Eu vou morar na fazenda, eu quero é correr boi Eu vou morar na fazenda, eu quero derrubar boi Eu vou morar na fazenda, seja lá como for O meu pai era vaqueiro e também o meu avô E eu já tenho sangue, sou vaqueiro vencedor Meu cavalo tordilho é veloz e ligeiro Só ligo pra mulher, não ligo pra dinheiro Eu sou um vaqueiro novo aqui do interior O meu DNA é de vaqueiro pegador Eu sou um vaqueiro aqui das bandas do sertão Quando entro na pista é aquele poeirão E o povo logo grita, olha o vaqueiro campeão A mulher me dá o rabo e eu deito o boi no chão Sou um vaqueiro novo e gosto de vaquejada Vou tomando uísque quente com a cerveja gelada Quando é no meio da festa eu vejo as coisas bagunçadas Eu quero beijar na boca e namorar a mulher safada Agora eu sou um vaqueiro à procura de uma parceira Pra ela me dá o rabo, ela é a batisteira Eu vou te roubando o boi, o povão fica de olho A mulher me dá o rabo, mas é o rabo do boi Sou um vaqueiro novo e gosto de vaquejada Vou tomando uísque quente com a cerveja gelada Quando é no meio da festa eu vejo as coisas bagunçadas Eu quero beijar na boca e namorar a mulher safada Agora eu sou um vaqueiro à procura de uma parceira Pra ela me dá o rabo, ela é a batisteira Eu vou te roubando o boi, o povão fica de olho A mulher me dá o rabo, mas é o rabo do boi Eu vou te roubando o boi, o povão fica de olho A mulher me dá o rabo, mas é o rabo do boi A mulher me dá o rabo, mas é o abo, mas é o rabo do boi A mulher me dá o rabo, mas é o rabo, mas é o abo Legenda por Sônia Ruberti